Vitória Importados! As melhores marcas de receptores do mercado em um só lugar! MioTV, I-Lite, Show TV, Tourosat, Sport TV, Tunning, X Plus, Falcon e muitas outras! Confira! Enviamos para todo o Brasil! Maiores informações? 27, 9, 98, 71, 42, 81! Vitória Importados! As melhores marcas de receptores do mercado em um só lugar! Salve, salve, galerinha! Souza chegando aí com mais um vídeo para vocês, pessoal! Pessoal, trazendo aqui para vocês mais um conteúdo aqui para o canal e vamos falar aqui de mais uma marca! E qual seria essa marca? Vamos falar aqui, pessoal, ó, Unitv, tá? Vamos falar aqui da Unitv S1, tá? Esse modelo aqui, pessoal, tem deixado a desejar em alguns aspectos, né? Algumas pessoas relatando reclamações da sua grade de canais ali, outras pessoas relatando problemas com imagem, né? E algumas pessoas relatando aí que o suporte não atende. Vamos lá, pessoal, falar um pouco dessa marca aqui, da minha opinião aqui a respeito de algumas coisas. O pessoal tem reclamado, assim, não seja uma reclamação exagerada, tá? Não seja aí uma reclamação exagerada. Mas a marca deveria pontuar algumas coisas e também analisar com calma algumas coisas, né? Segundo, meu ponto de vista, a marca deveria lançar um novo modelo no mercado com dual-band, com 2.4 e 5 GHz. A marca também poderia dar um suporte melhorado no seu WhatsApp, ao qual ela não vem prestando bom serviço. Eu mandei mensagem para o suporte dessa marca aqui e até hoje eles não me responderam, pessoal, pra você ter ideia. Mandei mensagem em três números diferentes do suporte dessa marca, a qual nenhum me respondeu. E o mais engraçado é que a mensagem chega, né? Com os dois vestidos, o normal, mas eles não respondem. O mais interessante é que na hora de vender, eles querem vender e vendem como água esse equipamento. Mas o suporte deixa muito a desejar. Minha opinião, pessoal, que a marca também deveria melhorar, era adicionar uma aba de 24 horas ali, né? Já tem alguns canais ali, mas adicionar mais canais, ao qual ela não tem muito. A sua grade, ela é um pouco defasada, a marca poderia trabalhar e adicionar mais canais de esportes, né? Ao qual ela não tem também. A marca Unitv, pessoal, é uma marca da Star Home que vende demais. Ela vende muitos equipamentos. Ela não vende só 10, 20, 30, 40 aparelhos no mercado, não. Ela vende milhares de aparelhos. Se você for ver, até ali no Paraguai, diariamente fica sem estoques desse equipamento, porque vende demais. Mas, pessoal, a marca vem deixando a desejar em alguns aspectos. Qualidade de imagem, suporte, atendimento. Vem aí com sua grade um pouco defasada também. Ela poderia ali, sim, adicionar mais canais, adicionar mais algumas coisas na sua grade de canais. Melhorar essa grade de canais dela. Adicionar os canais em FHD, em HD. Melhorar um pouco mais o equipamento. Mas, para isso acontecer, a marca precisa ouvir os usuários. Deixe aqui abaixo a sua opinião a respeito desse equipamento, pessoal. Qual é o seu problema com esse equipamento? Deixe aqui abaixo o que você gostaria de ver de melhorias nessa marca. Porque eles assistem os vídeos, sim, tá, pessoal? Eles vejam os vídeos, eles olham os comentários. E quando não tem comentário negativo, mostra que a marca está no bom caminho. Está ali, está trabalhando bem, não tem do que reclamar. Mas, para as coisas acontecerem, às vezes, a gente precisa puxar a orelha da marca. A gente precisa dar um aperto na marca. É um equipamento que roda bem? Sim, é um equipamento que roda bem. Coisas que poderiam melhorar também. Essa é a launch inicial do equipamento. Demora muito para entrar. Quando entra canais com uma demanda de delay muito alta, a gente sabe que o aplicativo roda muito bem. A gente sabe que roda, que não tem, que não dá trabalho. Mas o pessoal também precisa entender que melhorias precisam ser feitas. Esse vídeo aqui não vai ser só de elogio, tá, pessoal? Esse vídeo aqui vai ser de críticas também. Faz uma crítica construtiva para que a marca venha abrir os olhos. Por quê? Na hora que realmente chegar algum outro equipamento no mercado com um preço parecido, semelhante ou igual a ela, e tem um suporte e uma qualidade melhor, o povo público vai sair, vai para esse equipamento. Porque a Star Homes, ela vem deixando a desejar há muito tempo. Há muito tempo, não é de agora. Tanto no atendimento, pessoal, o atendimento deles são péssimo. Eles precisam aprender a trabalhar com o grupo. Eles precisam aprender a trabalhar com o público. Desculpa. Precisam aprender a trabalhar com o público. Responder aos usuários. Corrigir os problemas técnicos da box. Não é uma box ruim. Não é uma box que fica rebutando. Não é uma box que fica dando defeito. Não. Não estou reclamando disso. Estou reclamando da sua grade de canais. Que precisa melhorar a sua grade de canais. Adicionar mais conteúdos. Mais conteúdo de esportes. Que é o que o público mais quer. Mas para isso melhorar, a marca precisa ouvir as críticas do público. Ao qual o público não vem. Não deixa o seu comentário. Isso é muito importante que vocês analisem, pessoal. E deixa seu comentário aqui abaixo. No vídeo. Para que a gente possa trazer mais conteúdo aqui para vocês. Esse vídeo não vai ser só de elogio. Mas sim de crítica. Roda bem. Roda bem. Tem uma grade de canais. A Cali pelo custo-benefício. Sim. Mas também a marca tem que ouvir os seus usuários. E melhorar o seu serviço. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando a todos. Precisando de receptores, consoles, videogames, perfumes importados. E a Vitória importados tem. Pensando em vocês. Sempre vemos aí com promoções. E também sorteios. Está tendo sorteios diariamente lá no grupo. Quem quiser participar. Link fica aqui nos comentários fixados. Segue nossa página lá no Instagram. Canal Souza 2022. Tudo junto. E é isso aí. Vou ficando por aqui com mais um vídeo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.